Cê sabe o endereço da minha casa se quiser conversar Então senta no sofá E a gente termina na cama Eu sei que cê não quer compromisso Eu não sei se... Mão pra cima geral! Mão pra cima geral! Ei! Mão pra cima geral! Ei! Isso é batalha de MC No estilo Santos O que não botar a mão pra cima Tá com o dedo no butico Batalha de MC Não enche no Santos O que não botar a mão pra cima Tá com o dedo no butico Ei! 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 É claro que você quer sua vaga na final Você batalhou bem só que sua batalha foi em mal Então... Não vai adiantar que na batalha mano, sabe que eu vou suicidar Claro que eu comecei batalhar por sua causa mano Mas sabe que isso não é porque sou de passar no plano Mas ai sabe que a mente sã batalhando por sua causa Porque até que eu sou seu fã Ae! Porque não tá entendendo Só que quando for hoje eu mato meu ídolo no pique de um leno E nisso você não pega o que é tipo referência Carilha amando que você só tem demência Aê, porque eu tô nesse instante Só que ele morreu como lenda Você morre como um pau-nuco arrogante Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Você tá ativo do que? Ai, que! Você tá ativo do que? Ai, que! Ó, eu faço a rima, mano Tudo pela liberdade Até porque eu conto com minha criatividade Nova geração vai me quebrar Isso não é verdade Nova geração vem pra dar continuidade Isso que cê tem que aprender Contar na sua cabeça Menino, por favor, não se esqueça Até porque eu quero que você amadureça um dia Pra poder fazer a sua poesia Eu quero ganhar batalha Isso me desanima Foda-se a próxima batalha Eu foco na próxima rima É isso que eu faço Isso que me interessa Porque eu faço pela alma E se for da festa Aí, me desculpa Pra mim não tem inteligência Cê sabe que eu conto com experiência Pra mim você comenta negligência Se eu sou um pau-nuco arrogante Me explica Porque eu sou sua referência Entendeu? Hoje eu sou o seu velório Quer me ganhar? Cê não tô um contraditório Que nada, olha só Deixa eu te falar Ou você me elogia Ou você vem me criticar Eu até entendo A sua contradição no bagulho Porque ele não rima de verdade Rima por barulho Ele só rima Traga em mais sua galera Por isso que se toma ação Não vai pra lá inteira Eu sou arrogante Na sinceridade Mas quantos já me viram Indo sendo contraditório com a verdade O que eu falo, eu não contradigo Por isso que a verdade, mano É que eu sempre fico Se eu falar que eu não gosto de você Seu vacilão Cê nunca o dia vai me ver Eu te dou a mão Pelo ao contrário, mano Por favor, não estressa Eu não te dou a mão Eu te chamo pra conversa Então se me critica Ou abaixa a cabeça Você é um vacilão Não se esqueça Olha só pra mim De você eu tenho dó Se eu sou arrogante Você pagando pau Pra mim você é bem pior Menino Você tem que saber Que é referência Pra mim você não tem inteligência Olha só Pra mim você não é o capaz Foi contraditório Então toma de graça A aula de como se faz O velho tá doido Calma, rima É questão de ser contraditório Sabe, né, mano, que o verso aqui é notório Você é um noventa, tudo bem Só que essa última batalha, a próxima é seu melório Você não entendeu, tô tranquilão E pra fazer batalha, não é contradição Se você não entendeu que você é cuzão Batalha, batalha, batalha há muito tempo e ainda leva para o coração Isso que eu não tô entendendo, camarada Sabe o que eu tô fazendo, né, atoa? E minha rima é muito boa Eu te admiro como rimador, não admiro como pessoa Isso você não entende, mano Porque sabe que cê se ilude Não vem falar de tradição, de moral ou conselho Você é cê no pau no cu, já foi pro YouTube Então sabe que eu vou chegando Aê, porque eu vou chegando E esse que é o lance Só que cê foi pau no cu, lá com o ADM Eu vou batalhar com ele na final pra você não ter revanche Sinceridade, uma salva de palmas no rolê Só pra quem curtiu Sem naurase, sem caô Muita fé no coração Mas não tem bonito e grito, geral vai ter que gritar e levantar a mão E eu, vamos pra votar Quem terminou foi a esquerda, MC e DK Quem acha que DK é merecedor e foi o campeão da noite, faz barulho Quem diferentemente acha que do 90 ele foi o campeão da noite, faz barulho Demorou computado, jurado, 1, 2, 3 10 votos pra 90, 90 é o campeão da noite, foi o último classificado pra ser o time na final Com a peita da Raze Street Olha, vai fazer o freestyle do campeão Tô aí menor, tá na sua mão Chega geral pra ouvir, amigo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga rir Satisfação aí, sabe que eu amo essa cultura Muito tempo já aconteceu, mano, não é bom jeito, mano Sabe, tanto rolê, essa cultura não satura Mano, má satisfação, poder fazer uma rima Aqui sempre o coração Menino, tô ligado que eu tô torcendo pra todo mundo que tá absorvendo Muita gente chegando, querendo rimar Mas eu sei que isso vai te salvar Muita coisa pode se expressar Sei que você pode se libertar Primeiro você precisa reconciliar Com aquilo que tá dentro de você E depois você vai entender Que muita coisa depende de você Sei que a vida tem culpa de coisa Só que você pode fazer alguma coisa também Por isso que eu sempre zelo pra você Nunca botar a culpa em ninguém Nem botar a culpa em si Às vezes a gente se cobra muito E eu sou o que me saco parado De se cobrar muito Perto de ser noite de sono Só que eu sei Que você pode mais Que você também é um cara eficaz Que você é capaz de fazer tudo o que você quiser Mano, só luta pela liberdade aqui no seu rolé Independente na sua casa Se imagina só abre asa Pra você mesmo Não fique a esboa Independente desse governo Resistência sempre fica Assim como sempre ficou Tamo junto, satisfação e rima com o Demoro Tchau 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 Tchau